Os raids israelitas na faixa de Gaza mataram pelo menos 26 pessoas e destruíram três edifícios este domingo, um balanço que ao que tudo indica deve vir a agravar-se. O Ministério da Saúde do enclave palestiniano diz que entre os mortos há pelo menos oito mulheres e dez crianças, há pelo menos 50 feridos. Este membro das equipas de salvamento diz que o número de pessoas debaixo dos escombros ainda não é conhecido, acredita-se que haja muita gente. Entre os alvos atingidos está também a casa de um alto dirigente do Hamas, que escapou ileso por não estar no local. Estima-se que estes últimos ataques israelitas tenham morto já pelo menos 181 palestinianos. A escalada de violência parece não ter fim à vista. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, diz que o país respondeu com força aos ataques e é assim que vai continuar a responder até que a segurança do povo seja restaurada. O Hamas atacou também este domingo com vários rockets lançados para cidades israelitas vizinhas de Gaza, Astot, Askelon e Netivot. Durante a noite lançou também uma chuva de rockets sobre Tel Aviv, fazendo um morto. Isto depois de um dia particularmente sangrento, marcado pela destruição de um prédio de 12 andares que abrigava a agência noticiosa Associated Press, o canal Al Jazeera e outros meios de comunicação na faixa de casa.